Boa, Salamão, boa! Peraí, peraí. Pode ficar no sol, né, meu filho? Pega um bronzeado. Aí, ó, ele só tá indo por aí, porque assim, né, ele ia subir aí, ó. Filma ele subindo pela grade. As mãos são, né? Entrou! O bicho entrou! Salamão, rádio e coi! Vou pegar feijão, você quer feijão? Sim, e eu vou comer só isso sem feijão, né? Tá filmando? Então. Pô, Salamão, tá der fé com você, viu? Vai pro YouTube, vai pro YouTube aí, ó. Vai pro YouTube. Pô, pô, pô. Olha aí, ó. Deixa ele andar, deixa ele ali. É, eu vou... Era bom filmar ele voando. Puxa ele é mocego? Claro que ele anda cedo, solta aí para ver se ele fica. Equilibrista, deixa, 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 eita, poxa, ele batendo asa aqui, e aí o vídeo tá ficando massa. Bateson massa? Isso. Bateson. Eita dia, chefe. Deixa agarrou em mim, velho. Foi por dono. Rapaz.